Thiago Alagoano dominou aqui pelo lado esquerdo do corredor de ponta de esquerda, rola a bola pelo meio, olha a bola boa com o time do 13, bateu pro gol! Gol! É do 13! Praça de domínio de bola, acabou perdendo, recuperação, lá dentro da Crescina, Alagoano bateu! Gol! É do 13! Um golaço de Thiago Alagoano! Olha o 13, lá pelo corredor de ponta de esquerda, levantamento na boca do gol, olha o Dock! Gol! É do 13! 13 marca o terceiro. Sacramento a classificação, o 13!